Amigo sócio, se eleito, eu quero pedir a você sócio, a tua compreensão, para que possamos juntos executarmos campeonatos de futebol, natação, futsal. Eu quero trazer o sócio para o clube, para que possamos juntos participar de todos os eventos que forem apresentados à nova diretoria, que forem apresentados aos novos departamentos, que temos que criar aqui hoje, são departamentos, esporte, natação, musculação, futsal, enfim, aceitar propostas do sócio, para que possamos trazer o sócio para o clube. Eu quero trazer para o clube eventos sociais, músicas, entretenimento, atividades para as crianças e sala de jogos. Andando pelo clube, a gente percebe que o sócio pede campeonatos, pede jogos de fibolim, snook, enfim, o sócio quer mais. Eu estou aqui para contribuir, quero estar do lado do sócio, junto com o sócio, Fernando Azanha, chapa 1, presidente, João Antunes, vice. Dia 1º de março, sexta-feira, teremos eleições na ferroviária. Até que enfim. Eu quero contar aqui algumas coisinhas que a administração atual não contou para você que é associado. Nas eleições passadas, eles alteraram o estatuto para dificultar que os novos associados participassem do pleito. O Wagner foi lá e anulou essa alteração na justiça. Eles anteciparam em quase um ano as eleições para pegar todo mundo no contrapé. O Wagner foi na justiça e anulou essas eleições. E aí eles começaram a enrolar para convocar as eleições em época própria. Essa agora de sexta-feira era para ter acontecido em maio do ano passado. Só está acontecendo agora porque o Wagner foi na justiça e conseguiu obrigar o clube a realizar as eleições. E não para aí. Esse atraso vai render para o clube uma multa de 50 mil reais, mais ou menos. E sabe quem vai pagar essa multa? Você que é associado. Sem falar que o Wagner foi expulso do clube por perseguição. Perseguiram o Wagner. Ele conseguiu anular a expulsão através de um processo judicial. O que vai permitir que ele participe agora dessas eleições. E uma última. O clube está sem a administração. Isso mesmo. Quem está administrando lá foi nomeado pela justiça apenas para cuidar desse restinho de mandato. E você acha que a chapa 1 é transparente? Por isso que agora, nas eleições do dia 1º, eu estou apoiando o Wagner e o Marquinho. Chapa 2. Olá, amigo sócio. Eu sou o Fernando Azanha. Candidato à presidência da Associação Atlética Ferroviária. Estou aqui hoje para falar um pouco do clube. Gostaria um pouco de contar a história desse clube. Esse clube tem muitas histórias. Muitas. Eu, há 43 anos aqui, apresentei muitas coisas maravilhosas. Do sócio para sócio. De pai para filho. De filho para neto. Eu sou um exemplo disso. Eu como sócio. Meu filho como sócio. Meu neto presente aqui. Para a gente é uma honra falar em Ferroviária. Não em prédios, estruturas. Vamos falar no clube. O clube tem muita história a ser contada. Quantos sócios passaram por aqui, deixaram suas histórias. Deixaram seu legado aqui dentro. Isso é tão bonito celebrar e fazer a história de um clube grandioso como esse. Então, nós temos que nos valorizar sendo sócio desse clube. Eu me valorizo muito. 43 anos aqui dentro. Pelo qual quero dar continuidade. Por que, presidente? Porque eu amo esse clube. Quero continuar fazendo história dessa coisa maravilhosa que é a Associação Atlética Ferroviária. Nós também temos que pensar que isso aqui é um clube. Aqui nós temos famílias. Temos a média de 40 famílias que dependem desse clube. Que vivem disso. No entanto, após a eleição, vamos sim ajudar cada vez mais o amigo colaborador, que está aqui 12 horas por dia, 8 horas por dia. Estamos aqui para nos unirmos, não só aos sócios, como aos colaboradores, que eles são muito importantes para o clube. Promessa? Jamais. Mas quero estar junto sempre com todos, sócios e funcionários, presente sempre. Eu queria estar junto com todos os sócios, dar sequência desse trabalho. Apesar de todas as dificuldades que encontramos no passado, hoje quero ter vocês do meu lado, para que possamos fazer um clube melhor. No entanto, 1º de março, estamos aqui contando com o teu voto. Fala galera, para quem não me conhece, sou o Bruno Bressan, sou atleta e faixa preta da equipe Checkmate MM. Sou atleta ao campeão sul-brasileiro, sul-americano, BJJ Pro, Paulista Absoluto e Mundial, tá bom? Oi galera, eu sou a Evelyn, faixa preta de Jiu-Jitsu na Checkmate. Estou aqui para manifestar o meu apoio à chapa ferroviária para todos. Estou aqui para demonstrar o meu apoio à chapa ferroviária para todos. Com a gestão da chapa ferroviária para todos, estamos aqui para elevar ainda mais o nível do Jiu-Jitsu do clube. Com a gestão do Wagner e do Martins, temos o compromisso e a MET para coordenar novos projetos para mulheres e crianças. Vote por uma nova AF! Vote chapa ferroviária para todos! Acesse o nosso filóso de hoje. Obrigado.